E aí Priscila, quais são as novidades de cabelos, penteados, quem sabe a gente copia um deles, vamos ver. É Cidinha, tem muitas novidades mesmo, eu acho até que dá pra copiar se tiver boa vontade em casa, né, e souber fazer também. Eu tô aqui com a Cissa, que é uma cabeleireira de mão cheia, e vai explicar pra gente que tendência não serve só pra roupa e sapato, mas pra cabelo também, né Cissa? Eu te agradeço o elogio e fico muito feliz por estar entre vocês aqui. Os cabelos que eu trouxe nas dois modelos, a Laysa e a Flaviane, por exemplo, o cabelo da Laysa é um cabelo assim mais clean, porém um tanto cerimonioso que dá pra ser usado com vestido longo como com vestido longuete, para uma festa, porque a trança está em alta. E essa trança, ela é completamente diferente de uma trança comum, um moicano na frente, então ela cai bem num vestido longo como cai bem num vestido longuete que acompanha a moda. Maquiagem um tanto forte para a noite, com cílios postiços, o batom com gloss é o que tá no auge no momento. É isso que eu ia te perguntar, Cissa, você falou esse cabelo, você já falou que é pra noite, né? Mas só que se fosse um casamento de dia, ela poderia usar esse penteado também? Pode ser usado, porém com uma maquiagem suave, uma maquiagem mais delicada, sem batom, somente com contorno nos lábios e gloss, que daí automaticamente já fica mais matutino, né? Mas pode ser usado de manhã, porém o moicano mais baixo, né? Ah, tá, entendi. Agora o da Flaviane já tá mais despojado, tem trança também, mas é mais despojado, né? É um cabelo mais sofisticado, né? Ele é mais glamuroso, né? Que pode ser usado com um vestido longo, pode ser usado por madrinhas para um casamento. E a maquiagem da Flaviane já é um pouco mais suave, porque a tese dela, a pele, é mais branquinha, não é assim? Então não pode ser uma maquiagem muito escura, senão dá o contraste. E como o gloss dela é mais suave também, né? Mas é um cabelo que pode ser usado por madrinhas e esse trabalhado aqui, que é riscado, que se chama, é o que tá no auge. Ele meio desmanchado, despojado e unindo com a trança na parte de trás, que faz o moderno, né? Entendi. Então quer dizer que agora pra essa nova tendência, ó, presta atenção você em casa que vai pra uma festa, pra um casamento, a tendência é tranças, é trança porque nos dois tem trança, né? É mais uma trança elaborada, não é aquela trança caseira que você chega na frente do espelho e faz sozinha, né? Porque você põe um vestido longuete, um vestido longo, se você faz uma trança comum, você acaba com o vestido. É importante ter um trabalho, né? Um trabalho, daí ele fica mais sofisticado e enriquece a roupa automaticamente. É como a maquiagem, eu considero assim, se você tem um cabelo chique, um cabelo como o da Flaviana, assim, mais sofisticado, com trança, baby lisa, riscado, automaticamente você tem que estar maquiada. Não é só chegar na frente do espelho, passar um pó e um gloss e ir. Apaga, apaga a roupa e queima o cabelo, né? Porque não dá o brilho, o glamour, né? É um conjunto, né, Cissa? São glamourosas, é um conjunto de fatores, né? Tá certo. Agora, por exemplo, quem tem lá em casa um cabelo assim, crespo, igual o meu, pra fazer um penteado como esse, teria que fazer uma escova, alisar primeiro, né? Da mesma maneira. É só fazer uma escova bem lisa e trabalhar, né? No caso, por exemplo, se você quisesse usar o cabelo da Flaviana, faria a escova bem lisa, depois o baby lisa só nas pontas, faz a trança que dá. Ele tá faltando no céu um pouco de comprimento pra atingir esse patamar, mas dá perfeitamente. É só escovar, alisar, né, que dá perfeitamente. O baby lisa e seria pra deixar os cachos maiores assim, né? Maiores, é, porque isso aqui que faz o glamour, ó. E ele não desmancha, sabe? Ele não cai. Pode dançar a noite inteira que não cai, porque é feito, é um cabelo preparado, né? Pra atingir esse auge num cabelo fino como o da Flaviana, tem que se passar mousse, bem lavado, bem escovado, fazer um baby lisa bem feitinho, deixar umas duas horas enrolado pra depois montar o penteado. Mas eu tô pegando que tá bem durinho, tem laque também, né? Tem, tem um espreito forte. Tem que ter, né? Tem que ter, você não chega na festa, desmonta, aí ela perdeu tempo, perdeu dinheiro e ficou sem brilho na festa, né? Sem arrumação, não é essa a meta, né? Sim, o da Laysa, como nós já falamos, é mais simples, mas também tem que ter uma elaboração, né, Cissa? Tem um glamour, sem dúvida. O da Laysa foi escovado, né? E ele é trançado, mecha por mecha pra montar. E na frente, esse moicano é riscado com os dedos, porque não se usa mais aquele moicano liso, se usa ele desmanchado, né? É o que tá na moda. Quanto mais alto agora e desmanchado, mais moderno fica. Engraçado, né? A gente vai no cabeleireiro pra deixar arrumado e sair de lá desmanchado. A moda é assim, todas as revistas que você pega, inclusive a Marina, da novela das nove, Insensato Coração, ela que lançou esse penteado aqui. Ela estava no dia da inauguração da agência dela com esse penteado. E bem desmanchado, assim, bem bagunçado o cabelo, né? É o que tá na moda. Certo, Cissa, então muito obrigada. Então, não tem mais desculpa. Você que tá em casa, procura um profissional e fica linda assim, igual essas meninas, né, Cissa? Eu agradeço por estar aqui mostrando o meu trabalho e estou à disposição de quem quiser conversar comigo, né? Não tô no Maré Coelho, 13.012. Gostou do programa de hoje? Gostou mais de uma das matérias? Quer ver de novo, mostrar pras amigas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net Gostou do programa de hoje? Gostou do programa de hoje? Amém.